Açorianas e açorianos, boa noite. É com a amizade e a responsabilidade que me dirige a cada um nesta época festiva de Natal e de Ano Novo. Com o Natal renovamos a esperança, a fé e a solidariedade que o renascimento do Menino Jesus inspira. Momento para vivenciarmos em proximidade, em família e em comunidade esta época de partilha, de união e de amor. De partilharmos o melhor de nós para juntos podermos empreender um amanhã melhor, transformando os desafios que nos surgem em oportunidades. De unidos, melhor nos ajudarmos uns aos outros, especialmente aqueles que são mais frágeis. De fazermos da responsabilidade, do amor, compromissos de essência e de verdade que nos fortaleçam. O que há de maior partilha é o amor. Como diz o filósofo Bauman, amar é contribuir para o mundo, que é da contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. Estes últimos tempos da nossa vida coletiva têm sido muito difíceis em quase tudo e para todos. Temos sido resilientes e compreensivos. Estamos a viver a maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, o maior conflito bálico dos últimos 70 anos na Europa e a maior crise inflacionária dos últimos 20 anos. Importa que todos tenhamos consciência e realismo quanto a estes factos mundiais e europeus nas nossas vidas. Não podemos resolver tudo num só instante e por decreto. Mas também é verdade que só juntos poderemos dar com sucesso, no ano que se aproxima, passos firmes para construir soluções, no sentido de melhorar as consequências destas dificuldades com que se têm deparado as famílias açorianas e a nossa economia também. Reconheçamos as dificuldades, principalmente das famílias mais vulneráveis. Agora, com o aumento da inflação e das taxas de juros. Ao longo destes últimos tempos, e também para o próximo ano, estão adotadas medidas com o objetivo de aliviar os encargos sociais e fiscais das famílias, garantindo assim maior proteção social aos que se encontram numa situação de especial fragilidade, promovendo as necessárias respostas de apoio à infância, aos jovens, aos idosos e às famílias, às pessoas com necessidades especiais, à invalidez e à reabilitação, à pobreza e à exclusão social. Conscientes de que estes e outros apoios não resolvem na sua totalidade os problemas e as dificuldades sentidas, mas acreditando que são um contributo de grande importância para as açorianas e açorianos num contexto complexo e exigente. São desafios difíceis os que temos todos juntos de ultrapassar. Um desejo para 2023 e um compromisso para com todos. Servir as pessoas, o povo, sempre com responsabilidade e solidariedade, particularmente em tempos mais difíceis, como é o caso que vivamos. É assim que honramos a função do Estado, do político e da democracia. Temos todos de contribuir diariamente com competência e a dedicação do nosso trabalho para superar este tempo de sacrifícios especiais e que atingem todos. Tudo tem concorrido para aumentar as dificuldades. A crise da saúde pública, com a pandemia, a guerra, a crise económica, a pobreza e o sofrimento das vítimas da guerra. A paz é necessária e urgente, como garante de felicidade, liberdade e prosperidade dos povos, no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Todos os dias temos sido tomados por imagens que nos angustiam, que demonstram a grande destruição e desolação que a guerra impõe aqui, tão perto de nós. O nosso coração também está com estas vítimas dos senhores da guerra. E devemos ser solidários com aqueles que precisam do nosso apoio e honrar aqueles que, em missão, buscam a paz na Europa e no mundo. Assim como a guerra, a paz é uma escolha humana possível, na qual devemos ter esperança. Pedir por ela, ajudar no seu alcance. Assurianas e assurianos, que esta noite consoada, em cada uma das nossas ilhas e na nossa diáspora, espalhada pelo mundo, seja um momento de encontro, de celebração de memórias e vivências, costumes e tradições, que tão bem nos caracterizam e identificam enquanto povo assuriano. O futuro próximo será difícil ainda. Importa ter consciência disso. Mas importa também ter a coragem, o sentido humanitário e a humildade para contribuir para mudar essa tendência e trabalhar por uns assuros melhores. Em 2022, as assurianas e assurianos foram resilientes. Não tivemos facilidades. A natureza colocou-nos perante uma experiência de ansiedade tão intensa em São Jorge, à qual, felizmente, soubemos reagir. As intempéries colocam-nos sempre perante tanta incerteza quanto ao normal da nossa vida em cada ilha, com acessibilidade e abastecimento de bens essenciais. Os preços sobem e os rendimentos diminuem com a crise económica. Sabemos, no entanto, que a resiliência associada à solidariedade é fundamental para a sobrevivência. Os assurianos são povo de fibra e sobreviventes natos. Acredito que vamos ultrapassar as dificuldades. Quero dirigir um abraço amigo a todas as famílias, também aos nossos imigrantes, que além fronteiras nos engrandeça, um abraço fraterno. Em 2023 também se impõe um apelo à nossa resiliência, ao nosso trabalho e à nossa capacidade de superação. A todos, desejo que 2023 seja um ano de felicidade, convicto de que cada um de nós fará a sua parte e isso fará tudo à diferença. A todos, um santo e feliz Natal. Feliz Ano Novo, com saúde e esperança.